Estou de volta para mais um vídeo aqui do canal O lançamento de um novo artista em certo mercado fonográfico É uma tarefa super trabalhada e por muitas vezes se torna difícil de se executar Principalmente no mercado americano, onde há um grande fluxo de artistas por selo Essa tarefa pode se tornar até de certa forma traumatizante para esse novo artista Então nesse vídeo nós vamos conhecer como funcionam as gravadoras O poder delas de alavancar ou derrubar um artista novo E relembrar algumas artistas femininas que foram engavetadas pelas suas gravadoras Ou colocadas na geladeira, como alguns preferem dizer Por não atenderem ao mercado Ok? Então se você gosta do assunto, está interessado, já deixe seu like Fica comigo até o final do vídeo Primeiramente é preciso destacar que às gravadoras cabe o financiamento da gravação A gravadora ou o selo é responsável por todas as etapas da gravação Desde a escolha do produtor, passando pelas horas de captação, mixagem, masterização, distribuição física e digital, promoção da música nos meios de comunicação e publicidade Todos esses investimentos são feitos por parte da gravadora E por isso, muitas vezes, os artistas se tornam reféns da gravadora Porque sem capital não tem como investir e produzir E para exemplificar melhor, eu trouxe cinco casos que explicam bem essa dinâmica Para lançar o seu disco de estreia, Camila precisou pensar rápido e fugir da geladeira Ela chegou a contratar uma empresa de administração independente E descartou todas as músicas feitas sob o selo da Epic Records Porque ela, sendo sua gravadora oficial, não quis pagar pelo lançamento do álbum Isso porque o desempenho mediano de Crying in the Club, produzida por Danny Blanco A Epic entendeu que a melhor opção era colocar Camila na geladeira e aguardar um momento melhor Adiando aí o álbum por tempo indeterminado Foi assim que o disco The Hurting, The Healing, The Loving desapareceu do mapa e jamais foi lançado Além dos singles Oh My God, I Have Questions e Crying in the Club Mas a Camila foi rápida e conseguiu reverter a situação Fechando o acordo com a Electric Eiffel Empresa de gerenciamento independente que pagou por toda a produção do disco A primeira música feita a partir dessa parceria foi Ravenna Com produção de Frank Dux, produtor ligado a essa empresa e sem nenhuma conexão com a Epic Records E assim nasceu o álbum Camila inteiro dessa parceria que salvou Camila Cabello da geladeira Quando a sua gravadora estava prestes a desistir do investimento na fada cubana Outro caso de geladeira é o da Jojo Em 2003, aos 12 anos, Jojo assinou com a Black Grant Records e lançou seu primeiro single, Live Get Out, já em 2004 A música chegou à 12ª posição na Billboard Hot 100, consolidando seu debut poderoso na indústria A primeira era de Jojo garantiu diversos prêmios, além de 3 milhões de cópias comercializadas somente nos Estados Unidos O sucesso perdurou até o lançamento do seu segundo disco, o The High World, de 2006 Onde Jojo lançou até então seu maior hit global, Too Little Too Late Entretanto, os lançamentos seguintes ditaram o destino de Jojo na sua gravadora O segundo single, How To Touch A Girl, não entrou na Hot 100 E o terceiro e último single do álbum, Anything, foi lançado apenas em alguns países europeus E com a recepção fria, teve o investimento cortado e o clipe engavetado O mau desempenho dos lançamentos em pouco tempo deixou Jojo nos olhos da gravadora Que barrou inúmeras vezes o investimento em seu terceiro álbum por não acreditar mais em seu potencial comercial Jojo então aflorou sua depressão, ela teve problemas com desordem alimentar, várias inseguranças E ela realmente adoeceu e não deu conta da pressão de estar na gravadora e produzir Em 2009 a história ficou ainda pior O selo liberou o single Disaster e sem investimento algum A música não emplacou e foi suficiente para a gravadora manter Jojo na geladeira Além de cortar investimento para a produção de novo material Assim, Jojo precisou abandonar dois álbuns seguidos O All I Want Is Everything e Jump Trends Jojo então entrou com um processo judicial contra as gravadoras da Family e Black Ground Para conseguir a anulação do seu contrato Para isso ela alegou que assinou o documento quando era menor de idade E de acordo com as leis, os contratos assinados por menores de idade tem validade a apenas de 7 anos E enquanto ela guardava, embora ela tivesse um contrato, ela não tinha nenhum trabalho para fazer E ela precisou lançar faixas demo em mixtapes Que eram as únicas faixas que ela podia ali cantar e performar na época Para fazer seus shows que cada vez eram menores Jojo passou o inferno nas mãos da gravadora E após anos de atraso de carreira Uma das cantoras que poderia ter sido uma das mais rentáveis e duradouras do mercado Encerrou o seu contrato com a Black Ground Records em 2014 E assim, depois de 10 anos de geladeira A gente teve o grande retorno da Jojo com Mad Love Que foi lançado pela Atlantic Records Outro exemplo é Iggy Azalea Do debut aclamadíssimo de Iggy Azalea com Work Ao The New Classic nos Estados Unidos Não foi nada fácil Em 2012, Iggy estava borbulhando na mídia Após vários singles retirados de sua mixtape Ignorant Art E suas aparições constantes em campanhas publicitárias As apostas eram grandes E o The New Classic seria um lançamento da Interscope a princípio Para produzir seu disco, Iggy então convidou o rapper T.I Entretanto, a gravadora não aceitou que tivesse dedos do T.I no álbum E a resposta da Iggy foi curta e objetiva como todas as outras Vou procurar outra gravadora então Foi aí que T.I ofereceu seu selo, a Grand Hustle E Iggy aceitou se afiliar para as gravações com a produção e direção do T.I A dança de gravadoras foi grande e além de recusar a Interscope Iggy fechou com a Mercury para lançamentos no UK Enquanto um contrato com a Jeff Jan Records foi fechado para os Estados Unidos E assim, após vários conflitos criativos, o álbum foi lançado em parceria com as três gravadoras The Grand Hustle, Virgin Records e Jeff Jan Mas o histórico conturbado de lançamento do The New Classic nem de longe é pior que o lançamento do Digital Discussion Nos anos de 2015 e 2016, Iggy passou gravando o novo disco E o primeiro single lançado promocionalmente foi a faixa Zillion Porém, com a resposta negativa do público aos olhos da gravadora O clipe e qualquer outro investimento foi cancelado Mas a Iggy não é de levar desaforo para casa E ela ameaçou a gravadora de escutar o disco e todas as faixas dele No último volume no seu carro pelas ruas de LA E foi assim que ela conseguiu a liberação para continuar lançando Ten e Mo Bounce Ambos sem investimento de publicidade Influenciados pelo desempenho dos singles, a gravadora congelou Iggy de vez E cancelou todos os investimentos antes mesmo do álbum ser lançado Após vários radiamentos no seu segundo álbum, vazamentos de música e cancelamento Iggy afirmou que o Digital Discussion havia sido oficialmente abandonado Iggy assim perdeu visibilidade e popularidade ao longo dos anos Mas antes que perdesse todo o controle da carreira, ela resolveu abrir seu próprio selo Para acompanhar e financiar seus lançamentos Iggy só teve a chance de lançar o seu segundo álbum aí Quando ela abriu sua própria gravadora e se tornou uma artista independente Naquela altura do campeonato, seu termômetro de popularidade já havia esfriado Mas ela conseguiu bons números para uma artista independente com My Defense E desde então, ela segue lançando seus álbuns independentemente E controlando seu próprio investimento e receita E agora, provando que a busca por identidade sonora também é motivo para ficar na geladeira Vamos com Normani e seu debut solo A história de Normani e seu álbum solo começa em 2018 e perdura até hoje Pode parecer até mentira, mas já fazem 3 anos desde o primeiro single de Normani Chamado Love Life O single estreou dentro do top 50 da Billboard Hot 100 Marcando-se em a mais alta posição na semana de estreia de um single por um membro de um grupo feminino Com o sucesso do single, que crescia a cada semana Normani logo anunciou que estava trabalhando em seu primeiro álbum solo dentro da RCA Records De lá pra cá, a gravadora investiu em diversas promoções Como o lançamento de Dance with a Stranger, indicado ao Brit Awards por Música do Ano E Wave, vencedor de um VMA por melhor vídeo Brian Bean O sucesso da Normani no caso era moderado, porém contínuo Mas nada disso surpreendeu a RCA E assim, visando os shorts, a gravadora lançou o Motivation como aposta final Também com um enorme investimento inicial Incluindo uma performance no VMA 2019 Mas Love desanimou a continuar lançando o material da Normani Pelo desempenho abaixo do esperado do single Desde então, as promessas de lançamento do primeiro álbum solo de Normani São cada vez menores E nessa altura do campeonato, a gente não sabe a que perda da produção E as intenções reais de lançar um álbum solo da Normani E agora, talvez o caso mais emblemático de congelamento tem o nome E Her Name is Nicole Em 2006, Nicole assinou um contrato de publicação global com a Universal Music E cobriria as suas futuras gravações Dado o sucesso do grupo Busquedolls, o investimento inicial foi alto Já que a gravadora preparou duas gravações solos com participação especial Em Lie About Us, com My Aunt Avant E Come To Me, com Puff Daddy E se tornou o primeiro solo de Nicole Top 10 na Billboard Hot 100 Antes do seu debut oficial Porém, mais uma vez a história se repete E em 2007, Nicole anunciou que estava trabalhando em seu primeiro álbum de estúdio Que seria intitulado Her Name is Nicole E foi inicialmente agendado para lançamento naquele mesmo ano Mais de 100 músicas foram gravadas para o álbum Porém, apenas 4 singles foram liberados do projeto Whatever You Like, com T.I. Baby Love, com Will I Am Super Villain e Pockini Kini No entanto, nenhum desses singles tiveram um verdadeiro impacto nas paradas da Billboard Americanas E sabe o que a gravadora decidiu fazer? Adiou o álbum por tempo indeterminado E aproveitou várias faixas para o segundo álbum das Busquedolls Percebendo que o lançamento do seu primeiro álbum ficaria com Deus A própria Nicole decidiu não insistir no projeto E focou em voltar as gravações para garantir um novo material que pudesse ser lançado E assim, Her Name is Nicole acabou sendo engavetado de vez O primeiro álbum solo foi o Killer Love Veio somente de 2011 Porém, sem lançamento nos Estados Unidos E com foco exclusivo na Europa O álbum lançado em parceria com a Interscope Gerou um barulho no UK e em vários outros países da Europa E então, eles decidiram relançar o disco numa versão deluxe americana E o carro-chefe desse projeto foi um remix de Right There com 50 Cent Porém, o single que foi mal emplacado Definiu também o cancelamento dessa versão americana Essa versão deluxe foi lançada nas plataformas digitais americanas apenas em 2021 Enquanto na Europa, Nicole experimentou o gosto do sucesso Especialmente com o hit local Don't Hold Your Breath E por esse histórico a gente pode concluir duas coisas A primeira é que o mercado americano é um território muito difícil de se conquistar E por muitas vezes ele pode se demonstrar bem traiçoeiro E a segunda é que as gravadoras continuam vivas com toda a força E ainda tem um papel de extrema relevância na divulgação e promoção de novos artistas E tendências do mundo da música Bem como na administração de catálogos de artistas já estabelecidos Ser assinada por um grande selo faz parte do sonho de muitos artistas Mas por outro lado pode ser um caminho sem volta Porque a gravadora quando ela decide abandonar um artista após algumas tentativas Elas podem colocar eles na geladeira E o artista perde todo o capital e poder de criação Já que eles terão contratos de anos e não vão ter trabalhos para fazer Porque vocês lembram que eu falei lá no início do vídeo Sobre as responsabilidades de uma gravadora? Pois bem, além de controlar todo o processo de produção Elas também detêm controle da geração de receita Através dos direitos autorais Capitalizando a coleta de direitos de execução pública Direitos fonomecânicos Direito de sincronização Licenciamento Para interpretação e reprodução Ou seja, o artista não faz nada sem o aval da gravadora Incluindo se apresentar com as músicas já gravadas Deu para entender um pouco a armadilha? E a gente costuma ficar muito bravo quando a gente não vê engajamento Não vê investimento, não vê promoção E a gente acha que é culpa do artista Mas na realidade tudo depende da gravadora Ok pessoal, então esse foi o vídeo de hoje Contando alguns casos dramáticos, traumatizantes Não só para o artista, mas muitas vezes para os fãs também Que acompanham esse histórico que é uma tortura, agonizante De se assistir Então espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar aí nos comentários Qual foi o pior caso de longe Qual é o mais impactante E se quiserem mais, tem diversos outros casos É só falar aí que eu posso trazer aí no próximo vídeo Então por hoje é só Obrigado e até o próximo